Vim aqui para dar a minha opinião sobre o workshop do roteirista de empreendedor com o Biolabonia. Foi um workshop bem direto, bem pé no chão, e que abriu minha cabeça em relação ao que é a parte dos negócios do roteirista profissional. De como um aspirante a roteirista poderia conseguir ser bem sucedido nessa área. É isso aí, boa noite.